Olá, tudo bem? E se prepare porque vem aí o novo programa político do PT. É com mais do mesmo recheado de cinismos, mentiras, promessas vazias, uma piada pronta de mau gosto que vai ao ar às oito e meia da noite em Rede Nacional. E junto com ele... Claro, mais um panelaço, uma nova manifestação convocada pelas redes sociais por integrantes da oposição. O deputado Bruno Araújo, que é tucano, lidera o movimento. E é fácil entender por quê. No vídeo do PT, que traz como estrelas o ex-presidente Lula e o presidente da sigla, Rui Falcão, o partido promete expulsar qualquer petista condenado pela justiça. Duvida? Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Por isso também, o PT não aceita que alguns setores da mídia queiram criminalizar todo o partido por causa de erros graves de alguns filiados. Como é que é, presidente? Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Ah, então tá. O partido que institucionalizou a roubalheira que sangrou a Petrobras, que armou o maior esquema de corrupção da história do mundo, vai para a TV em rede nacional dizer que vai sim expulsar os corruptos. O partido que montou uma quadrilha com seus comparsas, que só cresceu e apareceu, que saqueou o país, tenta fazer discurso bonito e classifica como virada histórica as investigações do petrolão e que agora sim a corrupção é combatida neste país. É ou não é uma espécie de psicopatia? A propósito, se a mesma regra que o PT promete implantar agora tivesse em vigor lá em 2013, época do julgamento do mensalão, gente fina do PT, como o seu José Genuíno e o seu Zé Dirceu, não estaria mais nos quadros da legenda. Mas vamos em frente. Na política do falso bom mocismo, não poderia faltar a participação dele. Luiz Inácio Lula da Silva, que fez um discurso todo engravatado e faceiro. E como iria ficar mais do que ridículo? O chefe oculto do mensalão e que sabia de tudo sobre o petrolão, segundo as delações. Falar em combate à corrupção, ele se apegou à defesa dos direitos trabalhistas, até para colocar mais uma casca de banana no caminho da companheira Dilma Rousseff. Tudo que os trabalhadores têm hoje foi duramente conquistado ao longo de gerações. Por isso, não podemos permitir que esta história ande para trás. E aí, do que vai acontecer se for aprovado o projeto da lei 4.330? É, Lula, o oportunista critica a lei das terceirizações. Mas sobre o petrolão, ficou quietinho, quietinho. Ainda no vídeo, o PT exalta a distribuição de renda. O PT fez o maior programa de distribuição de renda do mundo. Sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores fez a maior distribuição de renda da história. Distribuiu dinheiro público e roubado para o partido, para os amigos, para os aliados. O PT, sim, tem moral para defender a distribuição de renda. De renda pública para os bolsos dos corruptos. Ah, e a presidente Dilma? Sentiu falta dela? Bem, Dilma sumiu. Ela optou por não aparecer na propaganda do partido, o que irritou o PT. Mas não se preocupem, companheiros. Com ou sem Dilma Rousseff, o panelaço é garantido. É, aqui em TV, já a TV de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Eu espero você.